Por que tu tá batendo aí? Deixa eu botar um facão aqui, mano Ele vai bater nessa porta rápido não Pra maciar o couro Ah, tá maciando Maciar o couro Ah, no mesmo instante que você vai tirando o negócio Você já vai amarrando o outro É Malandro, né? Perde tempo Malandro virou a cara do normal Aham Aí eu perco o tempo, né? Se eu tirar tudo e voltar de novo Eu levando e já Aham Perde o tempo Fica bonito, né? Depois de pronto Hoje, quando pode estofar, então Aí comida pra caramba Tu já fez sofá? Já Aí ele joga de varanda Esse material pode molhar, não pode? Pode A gente vai ir Pira de piscina Bom dia Bom dia Bom dia Isso Aí eu vou deixar o telefone na descrição aí Então quem quiser se interessar, né? É Mas é que é no mundo todo, aí eu sou no Rio de Janeiro, né? Não tem como Fazer... É que geralmente aqui no canal é o mundo todo assiste, né? Então, quem quiser o trabalho de vocês no mundo todo, não tem como, né? Tem não Somente aqui no Rio de Janeiro Pode deixar o contato? Oi? Pode deixar o contato? 21-9965-33882 É, apareceu aqui na tela É o WhatsApp, o seu número Ah, já começou a botar as fitas, né? É, você botar o acento E esse material é qual é o material mesmo? Sintético Sintético Eu quero ver se é sintético Muita gente confunde com palha, né? Que parece palha, né? É Mas não é? É, não Ela tá pronta, né? Ela tá pronta, né? É Mas tu amarrou já a almofada? Ah, tem que mostrar se é almofada, né? É Tá pra ver o trabalho, né? Direitinho Ok? Deixa eu passar de peixe Sua Então essa tá finalizada, né? É Não tem mais nada não E se alguém pedir pra colocar na parte do... A gente coloca também Coloca? É, coloca Eu já vi cadeira com espécie também, né? É, enrola tudo também Tudo enrolado Tudo enrolado É, fica um pouquinho mais caro, né? É E aí a gente tá fazendo ela mais Você fez a base da parte de baixo Agora ela começa a fazer a base da parte de cima, né? Isso E aí depois só vem trançando Isso E aí, tem que poder isso daqui tá... Só tá destruindo Destruir é fácil Quero ver, é fazer Destruir é fácil Fácil nada É um trabalho do caramba É É Pô, isso aí Pô E vamos lixar E esse aqui é palha mesmo, né? Palha mesmo Ah, agora tu começou a trançar a parte do meio, né? É, maneiro Ele fez a... Como é que fala? A base, né? A base Agora ele tá finalizando aqui fazendo o acolchoado da cadeira Tá, mas além das cadeiras você faz mais o que? É, sofá, né? Sofá, espreguiçadeira de piscina Ah, aquele jogo de piscina? Para a varanda Ah, para a varanda Maneiro Tem aquelas mesas de palha, né? Não é de palha, isso aí é sintético, né? Sim, sim, sintético Então, mas aí imita a palha Imita a palha Aí tem aquele jogo de piscina que tem na varanda, né? Isso Então, meu filho, na Barra da Tijuca você vai se dar bem Porque ela tem mansão, cheia de piscina Isso Povo da Barra? Aí, ó De menina aqui, ó Para forrar cadeira Forrar jogo de piscina Espreguiçadeira, né? Espreguiçadeira de piscina Ah, também tem que ir de Bangalô, né? Tem que ir de Bangalô, né? Sim, sim É balanço suspenso Balanço suspenso E aquele cara que veio aqui com o negócio de bicicleta? Como é que é o nome? Sexta Sexta de bicicleta, né? Sexta de bicicleta Também, né? Também Mas além disso, você faz mais o quê? Balanço de planta Sexta de roupa Sexta de bicicleta Sexta de café da manhã Não, recapitulando É... Que? Balanço de roupa É, balanço de roupa Sexta de roupa Sexta de roupa É... Baso de planta E sexta de café da manhã Sexta de café da manhã É E aquele sexta de frutas também? Também Também, né? Maneiro E vaso de planta também E vaso de planta Tá legal Então vou deixar vocês trabalhar aí E tempo de gato Valeu mesmo Então vou deixar vocês trabalhar aí E tô indo lá Valeu? Tchau Tchau